E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Hoje estou eu aqui para gravar mais um gameplay de mais um game naquele estilo Battle Royale, que está uma febre hoje em dia até Call of Duty e Battlefield resolveram entrar nessa onda nos seus próximos novos games, que vai ter esse modo também e o game dessa vez que eu vou trazer a minha primeira partida que se chama Creative Destruction que é aquele jogo no estilo daquele nosso famoso Fortnite que você pode construir construções para se proteger é bem legal, eu estou jogando aqui, eu vi uns vídeos e essa aqui vai ser a minha primeira partida mas vamos ver como eu vou me sair aqui na minha primeira partida opa, já começou aqui já estou aqui no meu aviãozinho, que parece um táxi bem legal, o gráfico é muito bonito vamos ver o mapa aqui deixa eu ver, vou sentar meu pontinho bem aqui no canto vou sentar nesse cantinho aqui meu ponto só para colocar de onde eu vou cair mas o gráfico desse jogo é bem bacana curti pra caramba aqui, está muito bonito eu vi uns vídeos e achei bem da hora aí vamos lá, caindo agora vamos seguir lá onde eu marquei o pontinho para ver e eu achei bem bacana, ele é o mesmo estilo para quem curte o estilo do Fortnite de construção, onde você pode construir coisas para se proteger para subir em alturas, ficou bem bacana e essa versão que eu estou jogando aqui é no PC porque a própria desenvolvedora do jogo ela criou um emulador, uma versão na verdade uma versão que você pode jogar no próprio PC então ficou bem legal então eu curti muito isso, ficou muito legal então aqui vamos ver como eu vou me sair aqui na primeira partida vamos ver como eu me saio talvez eu posso ganhar ou talvez eu posso perder vou tentar primeiro ficar em terceiro para ficar bacana o vídeo para não ficar tão feio olha que legal aqui em vez do paraquedas você tem uma mochilinha aqui bem bacana isso mochilinha que parece um ultra leve não, o gráfico está muito bonito fica o mesmo estilo do Fortnite vamos ver essa arminha aqui que eu andei vendo pelo tutorial você tem que destruir as coisas para farmar os itens para construir, está vendo? vai aumentando em cima a barrinha 42, 54 aí você vai destruindo para farmar os itens para poder fazer as construções tem um baúzinho aqui vamos ver o que eu vou ganhar aqui era uma arma boa acho que caiu uma arma boa opa! ganhei um lança chamas, medkit, bandagem ganhei um bonézinho também agora tem um bonézinho vermelho vamos destruir esse negocinho aqui porque preciso farmar itens como você sabe porque logo a galera vai aparecer aqui para mim atacar olha lá, tem um cara lá embaixo já vamos partir para o lança chama aqui se preparar, vamos partir para cima no bafo do dragão encoxando a bota aqui vamos ver vamos tostar ele, meter fogo nele vamos ver se o lança chama vai me ajudar não precisa saber o cara está armado pode me surtar ele fez uma construção aqui safado não vai aguentar as pessoas ae! meu primeiro kill na rodada comecei bem comecei bem vamos ver aqui ele dropa um baú quando morre legal isso aqui os itens de construção vamos continuar vou lá nas casas aqui em cima quem sabe eu ache alguma coisa boa aqui 98 vivos ainda fica com a shot ganha na mão aqui qualquer coisa a gente pica bala que vai vir mais gente aqui pelo jeito aí fica meio atento nas costas olha lá tem um cara aqui toma pimba pimba de shot ganha toma safado toma 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 pimba pimba ae! meu segundo kill hein estou indo bem estou gostando o jogo é bacana tem uma jogabilidade muito boa sabe? os comandos respondem bem vamos ver que eu vou pular aqui do outro lado ae isso cata munição opa tem um sniper super fia lá ó e pelo que eu andei vendo as armas aqui são classificadas por cores né aqui a cor branca é mais fraca a verde a segunda melhor a roxa a terceira ah não a azul é melhor a roxa é melhor aí depois vem a amarela acho que é a última que é a mais poderosa né que é a lendária com certeza deve ser né se for classificado nesses estilos de RPG que eu jogo né mas eu acho que é isso né opa munição o que tem de bom aqui revolvinho vamos ver vou ficar de ump né a ump aqui é boa cara ó bonitona roxa né deve ser foda hein mais itens aqui pegar muniçãozinho deixa eu trocar aqui que eu vou pegar essa aqui né não quero shot gun não opa tem uma escara aqui hein só que esse cara é branquinha né acho que eu vou pegar ela cara vou trocar pela bandagem deixa eu ver a isto shot gun não pronto vamos ver ó tem várias armas aqui você pode ter sete armas sete armas pode levar hein vai z6 na verdade né porque tem um desintegrador ali para pegar os itens e formar item então não conta acho que deve dar dano com esse negócio aí né de formar item tem um bagulho aqui em cima vamos ver qual que é o negócio opa tiro aqui na frente aqui hein toma safado toma na casa pimba 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 ó esse custão assim toma vai morrer vai morrer quase vai mais um pouco parte pra cima eeeh terceiro kill hein tô gostando tá ficando bom o jogo hein vamos lá roubar o caixão dele opa tem mais tiro aqui ah não tem não vamos roubar o caixãozinho dele deixa eu ver aqui tem munição né vai dar pra pegar o medic kit mas não precisa mais vamos ver aqui vou me curar aqui né usar minha bandagem vamos lá quer dizer usei medic kit na verdade não é uma bandagem então vamos pegar aqui pronto opa tô levando tiro hein cadê o vagabundo aqui na frente então pimba 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 então parte pra cima hein parte pro ataque então tá aqui hein opa mas aí quarto kill derrubado hein tô gostando o jogo tem uma jogabilidade muito boa cara adorei o game hein pelo que eu tinha jogado já no tutorial tava curtindo né a dinâmica do jogo assim é legal cara eu gostei mais da movimentação do personagem é boa as armas tem um uma resposta muito boa o jogo é muito bom cara bacana vamos ver esse tesouro aqui vamos ver esse presente na verdade uma roupa nova né vou pegar vou usar aqui aí ó que legal ficou o personagem ela fica muito bom cara bonito pra caramba ficou bem caprichado esse game muito legal vale a pena recomenda aí pra quem galera que curte aí o estilo do fortnite jogar esse jogo é gratuito né que ele tem pra tanto pra celular porque pro pc também eu tô jogando a versão aqui no pc né que ele só a própria doedora fez vamos ver como que faz a criação que é f3 né vou criar uma ponte pra subir naquele baú ali como que é fiz errado que droga f3 aperta o botão de tiro vamos ver aqui não que atira o botão que atira que você faz a construção aqui ó abrir o baúzinho que eu quero opa ó tem uma arma roxa aqui hein tem um cubo mágico ali também deixa eu ver aqui que eu posso trocar vou trocar essa arminha branca aqui né não acho que eu vou trocar uma coisa agora sim opa tá vindo uns tiros ali na frente será que é lá naquela casa essa mostra no mapa ali ó vamos ver lá não acho que não acho que deve ser em baixo deve ser aqui em baixo que tá dando a treta aqui ó por aqui vamos ver o mapa ainda tô na safe tô de boa né tranquilo vamos ver aqui ainda tem 35 pessoas vivos eu matei 4 tô felizão já matando 4 né porque é difícil ainda primeira vez que eu tô jogando game só joguei o tutorial né pra dar uma olhada como que é mas eu gostei cara o jogo é muito bacana viu tanto de jogabilidade como pelas armas também são muito boas cara eu só não sou muito de usar essas construção né eu uso só pra subir nos lugares assim né mas igual os cara que manja de construir essas defesas é legal tem que aprender também né tudo prática né tem que ir praticando pra poder ficar melhor deixa eu ver aqui desse outro lado aqui talvez dá pra ver lá em baixo né alguém talvez deve ter alguém lá em baixo vamos ver vamos ver aqui não tem ninguém acho que eu tinha visto um pontinho preto mas não é não opa tiro cadê me atiraram tiros opa aqui ó safado aqui acho que fiz uma construção zonas esse daí já deve ser jogador excelente olha bicho aí toma headshot aí ó mas não é porque é bom cara tem uma pegada boa ó acabou a munição dá um reload acho que eles não carrega automático mas vou ter que partir de metralhador não quero nem saber ae garoto ó arma roxa é boa hein gostei dessa K47 roxa ó tem tira aqui em baixo hein vamos participar também toma 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 tem que acertar um pouco não acertei nada ainda toma ai acertei um tiro vinte e um de dano ela descendo a casa opa acertei mais outro tiro ah mataram ele não me dá nada não bateu uma carga aqui né vamos aliviar o caixão cadê ele vamos lá o cara o cara acho que tá por aqui ó o cara não foi lá pra ver o pessoal morrendo aí hein vamos lá no caixãozinho do cara que eu quero ver o que ele tem de bom lá vai saber se tem coisas boas né vamos roubar o caixão dele aqui ó eu entendi que esses negocinho um cristalzinho amarelo ele enche o escudo que fica em cima da vida lá ó legal isso é bacana né tem que aprender como é que funciona isso aí também vamos ver aqui vamos voltar aqui talvez o cara deve ter ido lá pegar o caixão do outro foi nada custava dar uma olhadinha né pra saber né pra saber se o cara tava por aqui o cara que matou ele até agora nem sei não mas o jogo é bacana velho tá curtindo hein mesmo sendo a primeira vez assim só de jogar o tutorial já vi que o jogo é bem bacana é legal hein vamos ver aqui vamos ver aqui só vi o pessoal morrendo hein dando uma olhada aqui nos equipamentos vamos ver aqui ainda estou na safe ainda estou tranquilo estou de boa olha lá de novo o pipoco aí o cara acho que não foi que ele vai pegar o caixãozinho do cara mesmo não hein ah não o caixão tá fechadinho ainda não quis invadir lá não coisa né bem que o carinho podia ter dado pra me dar um tirinho nele mas o cara é ligeiro não quis nem chegar perto lá só porque eu tava posto ali pra acertar ele deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah tá tranquilo hein tô na safe tô de boa né cara não falta um minuto e cinquenta ali pra poder pra safe fechar de novo né vamos lá dar uma olhada por aqui uma olhada por aqui talvez logo vai vir alguém aqui com certeza vai vir alguém me atormentar aqui deixa eu ficar de AK já qualquer coisa né a gente parte pro fight pra briga vamos ver aqui por enquanto tá suave hein tá suave milagre ninguém veio aqui ainda tem sete pessoas vivas né matei cinco tô alegre, feliz ter matado cinco já tá bom pela primeira vez que tô jogando game né eu acho que se eu fosse jogar Fortnite acho que eu não tinha matado assim não com certeza eu já tinha morrido vamos lá tá de boa hein vou ficar aqui né se eu tô na safe tô de boa cinquenta segundos até mudar a hora que mudar vou ter que sair daqui não é uma pena né ainda o set tá de boa aí ninguém morreu ainda olha lá aquele risco aquela luz amarela lá deve ser o drop né é ou não mas eu que não vou lá não tô de boa hein tô de boinha ficar aqui sossegado na boa só observando a treta aí só ó ninguém quis pegar o drop lá né bem que alguém preta ir lá pegar o drop lá pra gente dar umas ó tem tira aqui embaixo hein tinha alguém aqui embaixo ali ali ó tem gente aqui embaixo da treta ó pena que eu não consigo ter visão ali olha lá o cara lá ó eu não consigo acertar ele aqui bem que podia ter como a gente acertar ele né olha resta seis e olha que maravilha cara seis fechou em mim então eu tô de boa tô tranquilo hein é uma aqui desse lado aqui achei naquele cantinho acho que dá pra buscar ele vamos ver aqui olha lá tá dando tira embaixo aí ó tá por aí logo a galera vai vim aqui falta só seis hein falta seis quer dizer na verdade cinco né seis comigo né falta cinco aí tem que roubar mais cinco vamos ver aqui opa achei um cara lá ó toma cabeça headshot aí morreu de headshot garoto não é porque é muito bom cara esse ps ps1 acho que é bom pra caramba esse sniper mas eu vou ficar com a minha K47 fica meio atento ó atira aqui na frente hein tem mais nego aqui hein tem mais galerinha aqui mais tretas por aqui olha lá olha lá tem um cara ali na frente só pegar aqui só 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 carrega bater um reload aqui é um porte pra cima hein olha ele aqui ele aqui ó escondi atrás da pedra aí ó derrubei hein batei sete vamos ver que tem aqui no caixão tem coisas boas ó muito bom aqui vamos ver toma cuidado agora hein falta quatro quer dizer três né sempre confundo isso né falta três hein falta três vou ficar aqui no cantinho né que logo vai vir a galera aí que vai me curando ah não precisa me curar não mas é verdade depois que eu fui ver agora a gente tem que precisar daquele cristalzinho amarelo pra encher aquele aquele escudo em cima naquela barrinha amarela que fica em cima da vida vamos lá opa tem um cara ali aqui ó calma a isso mais um oito hein olha lá não tá nem lá ele tá atirando aqui em cima cadê o sem vergonha ele tava ali deixa eu dar uma volta desse lado aqui vamos ver onde que ele tava cara olha lá achei eu tá subindo caramba vamos lá coloca ele lá e aí a isso garoto nove hein falta só mais um agora é a rodada final hein vamos lá vamos partir pra cima hein vamos tancar não dá pra apurar né só preciso dos cristalzinhos pra você que tá morrendo cadê o caca tá bem no cantinho aqui olha lá o safado aqui hahaha garoto ae até que foi bem ó ganhei minha primeira vitória aqui na minha primeira partida né mas o joquinho é bacana cara tem uma jogabilidade boa além de um belo gráfico né que lembra muito assim aquela texturização do borderlands e tal mas vale a pena jogar a jogabilidade dele é nota 10 cara curti pra caramba hein um jogo muito bom e ainda mais que a própria desenvolvedor fez uma versão pro pc né ficou bem mais legal ainda de você poder jogar né mas também pra quem quiser jogar acho que tem pro celular de OS né tem pra outras coisas móveis também né mas é isso aí olha lá matei 10 né fiz um dano de 2145 fiz uma mostrei só aquela primeira ponte né mas é isso aí galera espero que todos tenham gostado do gameplay da minha primeira partida fiquem com Deus até a próxima galera falou